Rochinha Música 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 Na guitarra, representando todas as tribos indígenas do país, girando forquinhos, direto de Cametá, nosso cacipo aqui. Na guitarra, esse grande músico inspirado, cheio de amor nas notas, Paulo Celé. Na guitarra, esse prodígio toca desse jeito desde quando tinha 12 anos. A gente cresceu junto lá em Osasco, estudando pra caramba, fazendo altos sons lá. Eric Sampaio, grande orgulho, tá no palmo com esse cara. No final, pode pegar o telefone dele, ele tá disponível. Valeu, pessoal, e agradeço a todos vocês. Valeu! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! Muito obrigado! Muito feliz mesmo! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal.